Olá, bem-vindos ao Move com Ana Moraes, um canal de treinos em casa para mulheres ocupadas, mas que ainda assim não querem descurar a sua saúde e querem manter-se fitos. O treino de hoje é um treino de braços, vamos fazer 45 segundos cada exercício, descansamos 15 segundos, vamos ter mais ou menos 4 exercícios por cada ronda e vamos repetir cada ronda duas vezes, vão ser dois circuitos. É um treino curtinho, dá para fazer de manhã, ao final do dia ou a meio do dia e claro, se quiserem intensificar, podem sempre fazer mais rondas, 3 ou 4 de cada circuito e podem também fazer este treino adaptado no ginásio ou academia e usar máquinas em vez de fazer os exercícios com pesos. Hoje vamos precisar apenas de pesos para as remadas, os exercícios de tríceps e ombros, podem ser pesos mais pesados e mais levezinhos, se tiverem ambas as opções, se não, façam com aquilo que têm em casa, o peso que têm disponível e fazem as repetições mais rápidas. Não esqueçam de deixar o like neste vídeo, subscrever o canal e seguir-me também no Instagram Ana underscore Lúcia underscore Moraes e sem mais demoras, vamos a isso. Vamos então começar o nosso treino, agarramos os nossos pesos, se tiverem diferentes pesos, diferentes cargas, agarrem-nos mais pesadinhos agora, vamos começar com a rebada. Então prepara, vamos inclinar à frente, rabo lá para trás, aperta abdominal, pesos em baixo aqui à frente e vamos puxar ao pé do corpo e descer. Os braços sempre juntinho ao corpo, cotovelos apontarem para trás e tentamos manter esta posição das costas direitinha com o rabo lá para trás. Sobe e desce, sobe e desce. Se só tiverem um peso em casa, façam só um braço, ok? Metade do tempo um braço, então param o vídeo e fazem 45 segundos com o braço, 45 segundos com o outro e depois retomam novamente aos exercícios. Vai, 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 mais uma e descansa. Agora passamos para as elevações dos ombros. Este exercício precisamos de pesos mais levezinhos. Estes são bem leves, é só 1 kg e 25 kg de cada lado. Mas podem ir até os 2 kg, 3 kg, consoante aquilo que conseguirem fazer. E subimos aqui em cima, até a altura do ombro, ao lado do corpo. Eu estava a dizer que este peso era levezinho, mas como vamos fazer tantas exposições em 45 segundos, dá perfeitamente para trabalhar. Já estou a sentir. Sobe e desce, sobe e desce. Aqui a posição é uma perna à frente da outra, ou os 2 pés assim nivelados, mas sempre com os joelhos desbloqueados, está bem? Dobram um pouquinho os joelhos. E agora o próximo exercício é boxing no lugar. Então vamos ficar no lugar, agacha, posição alerta. E com estes pesos mais leves, vamos dar assim, socos, socos em frente, não é? Podem fazer mais leves se o peso for mais pesado, ou então se não estiverem a usar peso, podem fazer assim rápido, não é? Assim mais um exercício cardio. Ok? Sempre mexer um pouquinho aqui o nosso corpo. O pé de trás vai também levantando do chão. Sem peso ou com peso. Vamos, 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 vamos. Corpo todo ativo, aperta bem o abdominal. Vai, 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 vai. E descansa. O último exercício desta ronda, deste circuito, é a prancha com toques no ombro. Temos muitas opções, ficar só em prancha de joelhos, quietinho, se precisarem. Portanto, fica só aqui. Ou aqui. Ou cá em cima. E se quiserem vir comigo, toca no ombro oposto. Tentamos balançar o corpo o menos possível. Aperta abdominal. Vai, vai, vai. Aguenta. Se estiver difícil, a qualquer momento, joelhos no chão. Ou passa para a prancha aqui embaixo. Sempre várias opções, ok? O que importa é estar em prancha, uns 45 segundos. Mesmo que seja com os joelhos no chão. E descansa. Uma ronda já está. Vamos fazer mais uma volta, mas agora temos um minuto inteiro para descansar, ok? Portanto, neste minuto, vamos beber água. Descançar um bocadinho. Deixar a nossa respiração acalmar. E vamos voltar a repetir os mesmos exercícios. Arrumada. As elevações. Os, o boxinho. E depois a prancha, ok? Então, enquanto descansarmos, vamos movimentando o nosso corpo também. Para não parar totalmente. Sempre em movimento. Portanto, hoje vamos fazer mais uma volta. Mas já sabem, se quiserem continuar. Fazer três séries ou quatro séries deste circuito. Pausam o vídeo. Fazem. Põem a vossa música preferida. Fazem. Novamente. E depois voltam a clicar no play. Quando for a altura de fazer o circuito número dois. Então, vamos lá preparar. Vamos voltar à remada. Remada baixa. Vamos voltar aos nossos pesos. Se tiverem pesos mais pesados, voltem ao peso mais pesado. Se tiverem na academia ou ginásio, podem usar uma máquina de remada. Então, vamos aí. Sobe e desce. Não se esqueçam que o rabo tem que lá estar bem para trás, ok? Que é para as costas estarem na posição certa. Fazemos muita força com o abdominal para dentro. Para não sentimos na zona lombar. E o cotovelo vem sempre juntinho às nossas costelas. Vai, 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 vai. Já custa. Mas estamos quase a acabar. Continuando cinco segundos. Já está. Vamos voltar aos nossos pesos mais pequeninos. Elevações laterais. E desce. Sobe. E desce. Subir mesmo o cotovelo até a altura do ombro. Não é só a mão que sobe. E o cotovelo fica para baixo, ok? O cotovelo é que está a guiar o movimento. E é o cotovelo que queremos alinhar com o ombro lá em cima. Alta um 10 segundos. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos rodar um pouquinho mais o tronco, sempre a rodar o nosso calcanhar do pé de trás, aperta bem o abdominal, porque esta rotação que nós estamos a fazer na nossa cintura também trabalha os abdominais. Não é só o exercício abdominal que trabalha o abdominal, tudo o resto, todos os outros exercícios, dá sempre para treinar o nosso corpo, para estabilizar o nosso corpo. Neste caso, para fazer estas pequenas rotações. Vai, vai, e está. Passamos à prancha, é o último exercício. Depois temos um minutinho de descanso e vou explicar os exercícios do próximo circuito. Então escolham a vossa prancha, a vossa opção de prancha. Quem vem comigo, vai ter as mãos mesmo por baixo da linha dos ombros e damos o que eu toque no ombro oposto. Sempre assim, toca, 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 toca. Tentamos balançar o nosso corpo o menos possível. Mantenha o rabo apertado, abdominal apertado. Sempre a respirar. Vai, 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 vai. A quase, cinco, quatro, três. Descansa. Um descansinho agora. Beba água e vamos já preparar o segundo circuito. Para este circuito número dois, vamos precisar também de um banco. Nós podem fazer também numa cadeira, num sofá. Banco do ginásio, academia. Na cama, se for o colchão for durinho, ok? Vamos fazer os afundos de tríceps. Nós vamos fazer elevações frontais, bíceps e terminar com o exercício abdominal. Então, vamos lá. Vamos sentar no nosso banco. Para começar, dar a palma da mão mesmo aqui na pontinha, com os dedos a apontarem para vocês, para o vosso corpo. Vamos dar um passo à frente e sair do banco. Daqui, vamos começar a descer e subir. Os cotovelos não apontam para o lado, ok? É sempre para trás, para termos assim uma flexão bem juntinha, também, ao nosso corpo. Se estiver fácil, assim nesta posição, para tornar mais difícil, afastamos os pés, ok? Temos que as pernas mais esticadas à frente, é logo mais difícil puxar o corpo para cima. Portanto, vejam qual é o grau de intensidade que vocês conseguem fazer agora neste momento. Já sabem que, enquanto forem repetindo este treino ao longo do tempo, a ideia é chegar aqui, ok? As pernas mais à frente. Sempre a respirar. E descansa. Agora vamos voltar aos pés mais pequeninos. Para fazermos as elevações frontais. Aqui, sobe e desce. Sobe e desce. Portanto, a palma da mão começa virada para o nosso corpo. Aqui. Mas depois fizemos assim uma rotação para que a palma da mão vire para baixo. Joelhos desbloqueados, sempre um pouquinho dobrados. Abdominal apertado. Tentamos subir até a altura do ombro, é o ideal, ok? E depois descer devagarinho. Sempre a controlar o peso. Vamos, vamos, vamos. Cinco segundos. E já está. O próximo exercício é o bíceps. Vamos fazer aqui em cima e em baixo. Estes pesos para mim são um pouco leves. Eu vou tentar fazer com os mais pesados. Mas os mais pesados são muito pesados, eu acho. São muito pesados. Como são muito pesados, eu vou fazer um de cada vez. Um braço cada vez, ok? Se os vossos pesos forem levezinhos, façam os dois braços e a vida em cima ao mesmo tempo. Está bem? Sobe. E desce. A posição do corpo é a mesma. Joelhos desbloqueados. Aportamos abdominal. E sempre a controlar o peso para baixo. Sobe. E desce. Faltam 10 segundos. Já me arrependi de ter escolhido os pesos pesados. Ai, está difícil. Bora, 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 bora. E já está. Pesos no chão. Vamos também nós ao chão. E vamos ter o abdominal de bicicleta. Então, seguramos a nossa cabeça. Aqui em cima. Cabeça e ombros fora do chão. Pernas para cima. O que vamos fazer é trazer o cotovelo ao joelho contrário. Não é preciso tocar mesmo lá, ok? É só ir em direção. Segurem mesmo a vossa cabeça para que o pescoço não comece a doer. E vamos rodando. Sempre a respirar, ok? Tenta respirar neste movimento. Não deixe a zona lombar levantar do chão. Mantenha-a firme. Últimos 5 segundos. E já está. Ok, agora temos um minuto inteiro para descansar. E vamos voltar ao início. Aos afundos. Depois as elevações frontais. Depois o bíceps. Depois o abdominal. Já sabem agora. Os exercícios que vamos fazer já podem ajustar as cargas. Se vocês tiverem acesso a vários halteres ou discos de pesos diferentes, agora já podem ajustar e verem se conseguem aumentar a carga ou se precisam de diminuir, ok? Vocês sabem sempre que a ideia é fazer o máximo número de repetições durante os 45 segundos, mas têm que ser repetições de qualidade. Não quero nada a correr, só porque sim. E sem estar a pensar no movimento tão a fazer ou no músculo, ok? Tem que ser feito e sentir-se realmente o peso. Se vocês querem aumentar a massa muscular, têm que ser de pesos um pouquinho mais pesados, ok? Para deixar aqui os braços bem tonificados. Ok, vamos começar a preparar para a segunda ronda, então. Depois já sabem, podem parar o vídeo e fazer mais uma ronda ou duas. Então vamos preparar para o tríceps dos afundos. Mãos bem juntinho aqui à anca. Palma da mão no banco, dedos para fora. E começamos. Desce e sobe. Desce e sobe. Sempre para apontar, cotovelos lá para trás. Se estiver fácil, dá um passinho à frente. Desce e sobe. Já estamos. Vai, vai, vai. Não desiste. E já está. Isto é difícil, não é? Ok, elevações frontais. Ajustem os vossos pesos. E começamos. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Últimos 5 segundos. Vai, vai, vai. E descansa. Agora para o bíceps. Eu estava a dizer e a queixar, mas eu acho que vou manter os pesos mais pesados. Se forem leves, já sabem, façam os dois braços ao mesmo tempo. Eu vou manter aqui os pesos pesados e por isso vou fazer um braço cada vez. Sobe e desce. Sobe e desce. E aqui também podemos ter os pés paralelos com os joelhos desbloqueados ou ter um pé sempre apoiado lá atrás. Um pé à frente do outro. Como vos dêem mais jeito para meter a posição direitinha. Já pesa, já pesa, já pesa. Vamos, vamos, vamos. Vamos juntas. 10 segundos. 2, 1, já está. E vamos para baixo para o nosso abdominal. Eu acho que estes pesos no total com estes discos são de 10 kg cada lado. Estes halteros. Halteros de 10 kg. Calas para cima, segura a cabeça. Sempre a respirar. Sempre a tentar subir bem alto com as nossas costas. Mantenha uma distância entre o queixo e o peito. Ok? Não queremos o queixo colado ao peito. Deixa sempre essa distânciazinha. Vai. Vai. Continua lá. Vamos, vamos, vamos. E já está. Fácil, não foi? Portanto, já sabem. Se quiserem, continuem nesta onda, neste circuito. Façam mais uma onda ou duas. Ou então, vamos já ao nosso finisher. E o nosso finisher de hoje é um simples abdominal twist. Vamos fazer a partir do chão. Só temos que tentar chegar ao nosso pé com as nossas mãos. Então, vamos a isso. É só um minuto para terminar. Então, cabeça, ombros fora do chão. Aperta bem o abdominal. E começamos. Vamos tocar de uma perna e na outra. Se não tocarem, não há problema. Não precisamos tocar. É só ir em direção desse lado. O que vai fazer é que nós passamos aqui um twist, não é? Na nossa anca. Portanto, estamos a trabalhar aqui os abdominais laterais e o frontal também. Porque como estamos nesta posição cá em cima, esse já está a trabalhar. Toca. 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 1, 2. Se o pescoço começar a ficar dorido, segura a cabeça com uma das mãos. Mas continuamos a fazer um movimento lateral na mesma. Força, 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 força. Mantém lá em cima. Mantém, mantém, mantém. Está quase. 3, 2. 3, 2. Feitinho. Uh! Está feio por hoje. Como é que nos sentimos? Preparados para ir para o trabalho? Ou preparados para ir tomar banhinha e descansar? Em que parte do dia que vocês estão? Deixem aí na caixa dos comentários. Já traz o braço aqui à frente, só para esticar um pouquinho. E lá atrás. Este é um treino simples que podem fazer a cada 2 dias. Portanto, um dia treino a um pé, um outro dia treino a um braço. Portanto, está para repetir as vezes que quiserem. Se fizerem em casa com pesos levezinhos. Se estiverem e vestirem em pesos mais pesados, aí já podem fazer um trabalho mais promenorizado de aumento de massa muscular e aí já convém estar em 2 dias de descanso no treino braço. Ok? Para não interferirem também com o crescimento do músculo. Se estão a fazer a partir do ginásio, academia e estão a usar algumas máquinas mais pesadas. É também essa a ideia de a cada... Portanto, deixar 2 dias de intervalo, pelo menos. Que é para os músculos terem tempo de recuperar, não é? E depois darem o seu máximo na próxima vez. Inspira fundo. Inspira e solta. E já está por hoje. Obrigada por treinarem comigo hoje. Deixem um like neste vídeo, subscrevam o canal, sigam-me também no Instagram. E vemos-nos no próximo treino. Mua! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti